Ao longo do tempo, o Egito tem sido reconhecido por seus mistérios intrigantes e impressionantes proezas de engenharia. A história antiga desse país é em grande parte inacessível para nós, e embora novas descobertas surjam de tempos em tempos, a maioria dos segredos do Egito permanece bem protegida sob suas ardentes e intermináveis dunas de areia. As realizações do Egito são tão extraordinárias que muitas pessoas ainda especulam sobre um possível contato dos antigos egípcios com seres alienígenas. Desde a descoberta da primeira múmia grávida até um imenso poço repleto de babuínos mumificados, aqui estão as 15 descobertas recentes mais curiosas do Egito. O Poço de Mãos Gigantes O Egito é um lugar mágico e misterioso que capturou a imaginação de gerações de mentes curiosas. Apesar de centenas de anos de escavação e exploração, até hoje esta região fascinante continua a surpreender e encantar, ou até mesmo nos aterrorizar às vezes. Em 2011, arqueólogos que escavavam o sítio arqueológico de Averis, onde no passado existiu uma grande cidade egípcia, fizeram uma descoberta verdadeiramente surpreendente e bastante chocante quando acharam quatro valas antigas. Dentro delas foram encontradas nada menos que 16 mãos desmembradas, sem o restante dos corpos. Além disso, elas eram muito maiores do que o tamanho de uma mão humana comum. Isto levou a especulações sobre a quem estas mãos pertenciam e por que elas estariam ali. Os quatro poços devem ter tido importância cerimonial e foram encontrados no palácio do rei Kayan, dos Rixos, um povo da Ásia Ocidental que governou partes do norte do Egito em certos períodos. Dois dos poços contendo os misteriosos restos mortais estavam localizados do lado de fora de uma grande sala do trono, enquanto os outros dois estavam na parte externa do complexo do palácio. De acordo com os cientistas, as mãos teriam aproximadamente 3.600 anos, eram notavelmente grandes e eram todas mãos direitas. Isto levou a especulações de que elas poderiam ser a primeira evidência física encontrada de uma antiga prática bizarra, mas muito comum e que já havia sido substituída pelo ouro. Como prova de vitória, soldados e caçadores de recompensas normalmente cortavam a mão direita de seus inimigos ou de alguém que estivesse marcado de morte e, em seguida, apresentavam-as ao seu rei ou líder. As mãos eram então trocadas por ouro e depois despejadas nesses poços feitos sob medida. Desde o início dos tempos, o Egito tem sido uma das grandes potências do mundo e, quando falamos dos antigos reinos egípcios, algumas das estruturas mais espetaculares e inspiradoras que já foram construídas surgiram. Há toneladas de coisas inexplicáveis, obscuras e assustadoras que foram descobertas ali. Mas a nova descoberta feita no Egito assustou os cientistas, pois extrapola todos os limites do que pensávamos que sabíamos sobre o Egito. Em nosso tópico de hoje, cientistas estavam explorando os túneis sob a Grande Pirâmide de Kelps e, para sua total surpresa, eles descobriram evidências de uma civilização altamente avançada. Uma vasta câmara foi encontrada pela primeira vez. Dentro dela, os cientistas encontraram máquinas e tecnologias avançadas que desafiam qualquer explicação lógica. As paredes estavam cheias de antigos hieróglifos e, mais tarde, descobrimos que não se tratavam apenas de entalhes aleatórios. Eram, na verdade, instruções para o uso desta tecnologia. A civilização era tão avançada que poderia desafiar até mesmo a nossa compreensão moderna das máquinas e da tecnologia. Mas isso levanta a questão. O que aconteceu com eles? À medida que mais evidências vêm à luz, está claro que a civilização foi destruída por alguma força catastrófica do seu tempo. Eles conseguiram esconder suas maravilhas e engenhosas invenções debaixo da pirâmide antes de serem exterminados. E agora, tudo o que resta são muitas perguntas sem resposta. E um dos mistérios mais profundos e intrigantes que já foram revelados nas profundezas do Egito. Por que esse povo foi apagado da história? E como eles conseguiram tantos feitos tecnológicos impressionantes e impensáveis para um mundo antigo? Deixe um comentário com sua opinião sobre esse assunto e vamos discutir sobre todas as possibilidades. O pergaminho de papiro O incrível sítio arqueológico de Sakhará faz parte de uma antiga necrópole da cidade egípcia de Memphis, que foi a primeira capital do recém-unificado Reino do Alto e Baixo Egito e floresceu até por volta da virada do século VII d.C. A área contém muitos túmulos reais cheios de detalhes e proporcionou uma riqueza de tesouros surpreendentes ao longo das décadas. Há alguns anos, arqueólogos que escavavam o local descobriram um incrível conjunto de relíquias antigas que ficaram enterradas na areia do deserto por mais de 2.500 anos. Os artefatos incluíam dezenas de animais sacrificados, 250 caixões de madeira pintados em ricos detalhes e várias belas estátuas, bem como um misterioso pergaminho de papiro que estava escondido dentro de um dos sarcófagos. Agora conhecido hoje como o pergaminho de Vaziri, acreditava-se originalmente que ele tinha pouco mais de 9 metros de comprimento, mas depois de ser melhor restaurado, descobriu-se que tinha espantosos 15 metros e 85 centímetros de comprimento e estava coberto de requintados e antigos desenhos. Após uma inspeção mais aprofundada na tradução, foi descoberto que o incrível papiro continha inscrições do lendário e misterioso Livro dos Mortos, que era uma coleção de livros de feitiços, hinos antigos e encantamentos que diziam ajudar as almas dos falecidos a encontrar o seu caminho no traiçoeiro percurso até o pós-vida. Para se unir aos deuses, acreditava-se que um artefato incrivelmente intrigante, datado de cerca de 1150 a.C., poderia revelar-se um tesouro de conhecimento que foi esquecido há muito tempo e quase se perdeu nele, a estátua gigante de Ramses II. Alguns anos atrás, um grupo de arqueólogos internacionais escavaram duas gigantescas estátuas antigas no meio de um bairro movimentado de classe trabalhadora na cidade do Cairo, que já foi a antiga capital chamada Heliópolis. A cidade já foi um importante local religioso dedicado à adoração do Deus do Sol, Ha. Acredita-se que as misteriosas estátuas gigantes representem um faraó poderoso da XIX Dinastia e tenham cerca de 3 mil anos. Muitas pessoas curiosas olharam abismadas, vendo como peças das esculturas colossais submersas eram levantadas da água por uma enorme empilhadeira. A descoberta única foi saudada como uma das mais impressionantes descobertas egípcias antigas que já foram feitas, com uma das estátuas a uma altura impressionante de quase 8 metros, feita de uma pedra conhecida como Quartizito. Os pesquisadores encontraram o busto da estátua, bem como a parte inferior da cabeça. E embora não fosse inicialmente possível identificar as estátuas a partir de nenhuma sepultura, como elas foram encontradas em frente à entrada de um templo dedicado ao rei Ramses II, também conhecido como Ramses, o Grande, acreditava-se que representavam ele. O enigmático governante foi um poderoso e célebre rei do Antigo Egito e é conhecido por ter liderado várias expedições militares que expandiram amplamente o alcance do então poderoso Império Egípcio. Os pesquisadores também descobriram a parte superior de uma estátua de calcário em tamanho natural, retratando o faraó Sete II, o segundo neto de Ramses II, que governou durante o século XII a.C. O estranho é que a face da estátua era perfeitamente simétrica, até os graus dos ângulos, algo que deveria ter sido impossível com a tecnologia primitiva a que o povo do Antigo Egito tinha acesso. O livro de linho de Zagreb Em 1868, o Museu Arqueológico de Zagreb, na Croácia, adquiriu o corpo de uma misteriosa mulher que foi preservada não no estilo tradicional, mas com várias camadas de linho antigo que eram tão anotadas com um enigmático e estranho sistema de escrita. Por razões desconhecidas, há algum tempo suas primeiras bandagens foram removidas, colocados em sua própria vitrine de vidro feita sob encomenda, a suspeita inicial era de que os símbolos estranhos que cobriam as tiras de linho fossem inicialmente pensados para a cura de algum tipo de escrita egípcia antiga, semelhantes aos que foram recentemente traduzidos da Pedra de Roseta. Mas depois de um tempo, os pesquisadores do museu começaram a suspeitar que poderiam estar lidando com algo completamente diferente e possivelmente muito especial e único. Algum tempo depois, os especialistas linguísticos foram capazes de identificar e rastrear o texto peculiar até um povo antigo que era conhecido como Etruscos. Já que quase nenhuma de sua própria literatura na história sobreviveu até os dias atuais, muito pouco se sabe sobre esta civilização desaparecida. Mas o que se sabe é que eles eram uma das primeiras grandes superpotências do antigo Mediterrâneo Ocidental e habitavam a área da Artúria, na Itália, localizada entre dois grandes rios, ao oeste e ao sul da Cordilheira dos Apeninos. Eles são considerados os pais da construção, algumas das primeiras cidades verdadeiras da Europa e acredita-se que essas pessoas misteriosas e suas realizações culturais prepararam o terreno para o sucesso do poderoso Império Romano. Hoje o artefato é conhecido como o Livro de Linho de Zagreb e antes de ser usado para fazer as bandagens, ele consistia em uma folha de linho de mais de 3 metros de comprimento por 12 colunas de escrita. Primatas Preciosos Os antigos egípcios são famosos pela sua adoração e admiração pelos animais e são conhecidos por terem muitas vezes estendido a honra da mumificação a vários tipos de animais com quem partilhavam a terra, bem como a alguns estrangeiros de lugares distantes. Ao longo dos anos, muitos desses curiosos animais mumificados de muitas espécies diferentes foram descobertos em diferentes locais de todo o Egito. Aparentemente, um de seus animais sagrados favoritos foi o babuíno, que não era nativo da área, mas teve que ser importado de terras distantes e foi comumente mantido por muitas pessoas como um animal de estimação ou animal de serviço de algum tipo. Centenas de restos mortais dessas criaturas foram descobertos por arqueólogos ao longo dos anos, indicando que ocuparam um lugar especial na sociedade egípcia antiga e viveram ao lado de seus homólogos humanos. Eles têm um papel muito proeminente na literatura e na arte dos egípcios, e várias pinturas e artefatos desse período mostram-os envolvidos no que parecem ser atividades humanas, incluindo tudo, desde colher frutas, a tocar instrumentos musicais, dançar e até ajudar as autoridades da polícia da época a perseguir e capturar criminosos. Os egípcios também reverenciam os babuínos por causa de sua associação com Thoth, o deus da sabedoria, que é frequentemente representado com uma cabeça de babuíno em uma de suas muitas formas. Muitas vezes, os animais também eram criados perto dos templos desta divindade. A origem das criaturas foi creditada a uma misteriosa e ainda desconhecida região chamada de Reino de Punte, de onde teriam vindo os babuínos em barcos, antes de chegarem ao Egito. Os arqueólogos ainda hoje continuam sem saber a localização desta terra antiga e esperam que os babuínos mumificados possam ajudá-los a finalmente rastrear uma possível localização, o que ainda permanece um mistério. Os não-nascidos Um século inteiro depois da descoberta do túmulo intocado do faraó Tutankhamon, os arqueólogos trabalhando no sítio de Sacaré, perto do planalto de Gizé, mais uma vez fizeram uma notável e altamente significativa descoberta. Tratava-se de um misterioso túmulo que pertencia anteriormente à pouco conhecida rainha Neite. Ela estava intimamente associada com a antiga deusa da guerra de mesmo nome, uma importante divindade da primeira dinastia. Anteriormente ao descobrimento, não existia quase nenhuma menção a ela nos registros históricos, o que torna este fato ainda mais importante, com potencial para reescrever a história e alterar a nossa percepção da realeza no Antigo Egito. Centenas de túmulos devem ter sido escavados neste sítio específico ao longo dos anos, incluindo, recentemente, o que poderiam ser os restos mortais de alguns dos mais próximos generais e conselheiros do jovem rei Tutankhamon. Esses aliados políticos foram sepultados em caixões lindamente decorados com rostos únicos que carregavam a inscrição do nome do falecido e também em cenas do Livro dos Mortos. O seu túmulo também é um dos raros exemplos de um túmulo real do novo reino que foi descoberto no local. A descoberta da nova estrutura da pirâmide que pode ter pertencido à antiga rainha, assim como muito da sua vida e morte, permanece em mistério. Os pesquisadores estão tentando compreender sua pirâmide para que isso ajude a lançar uma luz muito necessária sobre qual seria exatamente o seu papel e o alcance dos seus poderes. Um milhão de múmias Cerca de 95 quilômetros ao sul da cidade egípcia do Cairo, na quente e arenosa região de Fayum, um grupo de arqueólogos tem cavado alegremente um vasto cemitério antigo que eles acreditam que poderia ser o local de descanso final de quase um milhão de corpos mumificados. A razão para esta crença é que, nos 30 anos em que tem trabalhado no local, já descobriram espantosas 1.700 múmias diferentes que foram despejadas no que parecem ser enormes valas coletivas. Eles suspeitam que as almas infelizes foram colocadas aqui em um período próximo ao controle do Egito pelos impérios romano e bizantino, entre o primeiro e o sétimo século depois de Cristo. Apesar do grande número de corpos, os historiadores não conseguem entender de onde eles podem ter vindo, já que a única aldeia vizinha era muito pequena para explicar um cemitério tão extenso. Ainda mais bizarro é o fato de que as múmias parecem ter sido agrupadas de acordo com a sua cor de cabelo, aqueles com cabelos loiros em uma área e aqueles com cabelos ruivos em outra. Ao contrário da maioria das famosas múmias que foram descobertas no Egito, estas parecem ser pessoas comuns e não descendentes da realeza ou outras figuras importantes que foram colocadas diretamente no solo arenoso sem quaisquer bens ou mesmo um caixão. Os corpos foram colocados aqui há mais de 1.500 anos e entre eles estava um homem estranhamente alto que media mais de 2 metros de altura e tinha cabelo vermelho brilhante. O grupo de pesquisadores que lidera a escavação espera que esta descoberta única eventualmente ajude a explicar como era a vida de uma pessoa comum durante este período tumultuado. A estátua de Diorito do faraó Kéfren Atualmente, no famoso Museu do Cairo, no Egito, está em plena exposição uma série de famosas estátuas que exibem técnicas de escultura em pedra incrivelmente sofisticadas, que parecem quase refinadas e detalhadas demais para pertencerem à sua linha do tempo. Um dos mais icônicos artefatos antigos estranhamente avançados é uma estátua funerária do faraó Kéfren que reinou durante a 4ª Dinastia do Antigo Egito. Ele era filho de Kelps, o aparente arquiteto da maior pirâmide do Egito. A bela escultura que parece ser de outro mundo é esculpida inteiramente em uma rocha magmática extremamente resistente conhecida como Diorito. Ela foi originalmente descoberta há mais de 160 anos no fundo de um poço da segunda maior tumba já encontrada em Gizé por um homem chamado Auguste Mariette, o primeiro diretor do Serviço Egípcio de Antiguidades. A estátua ligeiramente maior que o tamanho real é muitas vezes chamada de Kéfren Entronizado e é considerada uma das mais importantes e icônicas esculturas sobreviventes do distante e misterioso passado egípcio. A belíssima escultura foi esculpida inteiramente a partir de um bloco sólido de Diorito e é adornada com uma infinidade de belos e incrivelmente intrincados desenhos antigos. O Diorito é conhecido por ser uma rocha dura, extremamente rara e durável, que é muito semelhante ao granito e é bastante difícil de esculpir e trabalhar. A pedra só é encontrada em trechos muito seletos e remotos do deserto do Saar, na Nanúbia, e teve que ser trazida com grandes esforços por mais de 643 quilômetros Rio Nilo abaixo. Juntamente com vários outros artefatos notáveis de pedra que foram descobertos ao longo dos anos, a estátua lança uma sombra de dúvidas sobre a narrativa dominante da tecnologia primitiva durante a cultura egípcia e levanta questões sobre como esses povos antigos foram capazes de realizar tais feitos. A Pirâmide Sem Cabeça Localizada mais uma vez no tão popular complexo de Sacará, no planalto de Gizé, há um local bastante especial, atualmente fechado para o público, onde pode ser encontrada uma misteriosa estrutura antiga conhecida como a Pirâmide Sem Cabeça. Embora a área já tenha sido continuamente explorada por mais de 200 anos, muitos egiptólogos acreditam que apenas cerca de um terço de seus antigos tesouros subterrâneos foram descobertos até agora. A curiosa Pirâmide Sem Cabeça parece ter sido descoberta pela primeira vez em 1842 por um arqueólogo alemão, mas foi engolida pelas areias do deserto, que estão sempre em constante mudança. Não muito tempo depois, ela havia sido esquecida por mais de 160 anos antes de ser redescoberta. Hoje, apenas a base do santuário monolítico permaneceu. Toda a área está repleta de restos desfigurados de suas tantas estruturas gigantescas. Uma das características mais intrigantes do complexo é que todo o piso de pedra foi feito de um material chamado travertino. O travertino é um tipo muito raro de rocha calcária exótica, formada apenas por águas ricas em calcário encontradas em fontes minerais naturais, especialmente fontes termais geotérmicas ativas. Este material não era encontrado naturalmente no Egito e teve de ser extraído e trazido da Turquia a cerca de 1.400 quilômetros de distância. Outra característica estranha da área é a presença de uma caixa de pedra cinza escura bastante intrigante. Parcialmente enterrada por areia, ela tem algumas características de design estranhas. A sua enorme tampa rochosa não só está surpreendentemente intacta, como parece ter sido encaixada de uma forma que não apenas fica apoiada no topo da caixa, mas na verdade se encaixa perfeitamente nela. Há ainda um furo de perfuração perfeitamente redondo, visível em um dos seus lados, para o qual também nenhuma explicação foi oficialmente dada. Dentro de uma pirâmide próxima, há outra caixa com um design muito semelhante, que foi feita inteiramente de outra rocha vulcânica exótica, conhecida como Dacito. Para algumas pessoas, grande parte dos belos e verdadeiramente magníficos trabalhos de escultura encontrados nestas ruínas parecem ter sido executados por alguma tecnologia lendária perdida, que ainda não entendemos, mas nunca se sabe que segredos as areias do Egito ainda escondem de nós. A cidade dourada perdida A importante descoberta desta cidade perdida de 3 mil anos debaixo das intermináveis dunas de areia do Egito está sendo considerada como uma das mais importantes avaliações históricas que já foram feitas na área. O incrível local será oficialmente a maior cidade antiga que já foi encontrada em qualquer lugar do Egito, enterrada sob o deserto por vários milênios antes de ser redescoberta por uma equipe de arqueólogos dedicados. A chamada cidade dourada perdida foi descoberta perto de Luxor, o lar do incrível Vale dos Reis. Antes de sua descoberta, a maioria das pessoas não acreditava que pudesse realmente existir lá, daí o seu nome marcante. A histórica cidade perdida era conhecida como Ascensão de Atom e remonta a um período no tempo que era conhecido como a Idade de Ouro do Egito, que ocorreu mais notavelmente durante a Quarta Dinastia do Reino Antigo, mais de 3 mil anos atrás. De acordo com certos especialistas no campo, como o famoso egiptólogo Zahir Hawaz, pode ser o achado mais emocionante e inovador desde a icônica descoberta da tumba de Tutankhamun em 1922. Pode ainda eventualmente revelar mais segredos enterrados que poderiam nos dizer mais sobre a vida do enigmático jovem faraó. Uma das coisas mais surpreendentes e importantes que foram descobertas dentro das ruínas da antiga cidade até agora foram as estatuetas e acessórios pertencentes à misteriosa Rainha Ti, esposa de Amenhotep III. E os arqueólogos acreditam que a descoberta da cidade quase esquecida é apenas a primeira de muitas outras descobertas surpreendentes a serem feitas nesta área. A pirâmide mais estranha do Egito Há cerca de oito quilômetros ao norte das grandes pirâmides de Gizé existe uma estranha estrutura abandonada conhecida como a pirâmide de Rajedef. Rajedef era um dos filhos do faraó Kelps que é acreditado com a construção da primeira grande pirâmide neste planalto de renome e as ruínas abandonadas de seu monumento ficam no topo de uma colina rochosa chamada Abu Hawaj. Este fascinante sítio arqueológico foi explorado muitas vezes desde o início de meados do século 19 e ainda hoje há muito sobre o lugar histórico assombroso que permanece um mistério. Uma das questões mais intrigantes sobre esta área é certamente sobre a misteriosa pirâmide e como ela chegou ao seu estado atual de desordem ou em conclusão. A metade superior da menor pirâmide parece estar completamente ausente e tudo o que resta de sua estrutura original hoje parte de níveis mais baixos e que se estendem por cerca de nove metros de altura. A pirâmide incompleta ou parcialmente destruída de Rajedef tem aproximadamente o mesmo tamanho como o do terceiro maior dos pares de Gizé e não só parece haver alguma discordância entre os especialistas sobre se a pirâmide já foi concluída ou não mas também sobre se era mesmo uma pirâmide ou algum tipo de templo solar não reconhecido. Outra das disputas aparentemente não resolvidas sobre a estranha pirâmide é o de sua localização em comum e o fato de ter sido construída a quilômetros de distância dos cemitérios tradicionais perto de Gizé o lugar sagrado onde as pirâmides de seu pai e irmãos ficam. Tudo isso só parece demonstrar o quanto de nossas tentativas de preencher nossa história ou na verdade apenas uma previsão todos os pesquisadores e historiadores podem fazer é olhar para as poucas evidências deixadas para trás e fazer o melhor para interpretar o que vem mas o que acabam por concluir nem sempre é o mesmo e muitas vezes os detalhes da história são completamente perdidos no tempo. As múmias com língua de ouro de Kesna Uma comissão arqueológica egípcia no antigo cemitério de Kesna ao norte do Cairo conseguiu descobrir um conjunto de túmulos que contém várias múmias mal preservadas do período greco-romano que foram enterradas com estranhas peças folheadas a ouro em forma de línguas humanas dentro de suas bocas o grupo de arqueólogos sortudos que descobriram estas múmias imediatamente soube o que eles encontraram foi algo muito especial porque embora múmias com línguas de ouro já tivessem sido encontradas antes desta vez eles encontraram não apenas dois belíssimos sarcófagos mas um que permaneceu completamente selado e intacto ao longo dos séculos livre da importunação e dos ataques de ladrões de túmulos o primeiro túmulo já havia sido descoberto há muito tempo e por muito tempo foi aberto e saqueado mas ainda continha dois corpos humanos com as estranhas línguas douradas bem como um grande sarcófago de calcário o segundo que estava localizado perto do primeiro ainda estava intacto e não saqueado e continha uma série de incríveis artefatos antigos além do caixão de calcário e da múmia com a língua dourada os antigos embalsamadores egípcios normalmente faziam essas línguas folheadas a ouro e as colocavam dentro da boca dos mortos para que pudessem falar com o deus do submundo Osíris as escavações no local estão em curso há mais de 28 anos e o arqueólogo espera descobrir muitos outros tesouros antigos e surpreendentes enterrados aqui nos próximos anos que nos ajudarão a construir uma imagem melhor do que essas pessoas misteriosas viveram e no que acreditavam o homem dourado Os arqueólogos fizeram mais uma vez uma descoberta inovadora nos fascinantes túmulos aparentemente intemporais de Sacará na antiga capital egípcia de Memphis no início deste ano quando eles descobriram os misteriosos restos da múmia de um homem não identificado que esteve escondido nas profundezas das areias do deserto por mais de 4.300 anos o homem tinha sido enterrado dentro de um sarcófago selado feito de pedra no fundo de uma vala de 10 metros ao lado de várias peças de joias valiosas e também tinha sido envolvido com várias camadas de folhas de ouro tornando-o a mais antiga múmia completa coberta com ouro já descoberta bem como a mais antiga pessoa mumificada que não fazia parte da realeza a múmia também tinha um acessório em sua cabeça tinha um bracelete no peito e usava uma túnica ornamentada indicando que ele tinha sido um homem de grande riqueza e influência além da múmia vários outros artefatos antigos surpreendentes também foram descobertos na escavação arqueológica de um ano incluindo cerâmica estátuas amuletos ferramentas e várias belas pinturas de parede todos os achados incluindo o homem misterioso envolto em ouro devem datar da quinta e sexta dinastias do antigo reino cerca de 4.500 anos anos atrás e são especialmente interessantes para os pesquisadores porque fornecem um raro vislumbre da arte e das práticas religiosas enigmáticas do reino antigo um período de tempo do qual não se sabe muito a descoberta também é importante pois nos ajuda a entender e conectar os reis antigos com as pessoas que viviam ao seu redor e perto deles a câmara secreta descoberta na grande pirâmide de kelps a grande pirâmide de kelps é uma das mais antigas e magníficas das sete maravilhas do mundo antigo e reina sobre a paisagem arenosa a uma altura de quase 147 metros sua base deve abranger incríveis 52 metros quadrados e estima-se que tenha sido construída usando mais de 2 milhões de gigantescos blocos de calcário e granito com várias toneladas mas apesar dessas qualidades impressionantes muito pouco se sabe sobre seu misterioso construtor ou sua construção desde que os arqueólogos começaram a explorar o monumento de pedra icônico e enigmático e seus arredores no início do século 17 eles têm descoberto literalmente milhares de segredos antigos e surpreendentes sob as dunas de areia e parece que muito mais pode estar escondido não só sob o solo mas em lugares que já foram explorados de novo e de novo isso aconteceu recentemente quando um corredor escondido nunca antes visto medindo cerca de 146 metros de comprimento foi descoberto na grande pirâmide a primeira descoberta desse tipo em mais de 200 anos funcionários do supremo conselho egípcio de antiguidades anunciaram recentemente a emocionante notícia revelando que o corredor misterioso está localizado na face norte da enorme pirâmide atrás de grandes vigas pontiagudas de pedra calcária esta poderia ser possivelmente a entrada original da grande pirâmide os cientistas encontraram a entrada usando uma técnica altamente avançada conhecida como tomografia de raios cósmicos e admitiram que pode vir a ser um dos maiores achados egiptólogos do século 21 mas por enquanto ainda não está claro o que está dentro do vazio misterioso todas estas descobertas insanas provam que o Egito está longe de ter revelado todas as suas surpresas e por enquanto só podemos esperar para ver quais outros mistérios se revelarão por hoje era isso se gostou não se esqueça de curtir e se inscrever no canal nos vemos no próximo vídeo agora deixa eu te apresentar o smartwatch x8 max com ele você pode monitorar sua saúde contagem de passos receber notificações de suas redes sociais controlar suas músicas suas chamadas e muito mais sem contar que ele é resistente a água e possui uma bateria que dura o dia inteiro uma combinação perfeita entre estilo e tecnologia peça o seu agora mesmo na loja cloud importados utilize nosso cupom realidade 10 para garantir um super desconto e o melhor de tudo é que ele tem garantia incondicional de 14 dias caso você não goste do smartwatch por algum motivo eles devolvem 100% do seu dinheiro sem questionar então o maior risco que você corre é de perder essa oportunidade única o link está na descrição